Agora eu vou te mostrar um rapaz que ficou ferido, gente, depois de ser atropelado. Ou melhor, ele que atropelou o carro, né? Fecha lá, Ronaldinho. Cruzamento das ruas Astorga com a professor Samuel Moura, aqui no Jardim Judite, pertinho da Avenida Maringá. Foi justamente aqui nesse local que o jovem de 22 anos acabou sendo atropelado por esse veículo branco, esse Onix que está estacionado aqui, ó. Até aqui na parte da frente, no capô, a gente vê algumas marcas, mas nem chegou a amassar esse veículo. Segundo informações, o jovem, ele estava atravessando a rua para poder pegar o ônibus. O ônibus já estava quase passando e ele estava com muita pressa quando aconteceu o acidente. A motorista do carro conta que tudo aconteceu muito rápido. Sim, senão abriu, saí. E ele surgiu na minha frente, correndo, para não perder o ônibus. Sorte nossa, que eu estava saindo do sinal e tranquila, devagar. Rodrigo Ono, de 22 anos, foi levado para o Hospital do Coração com escoriações pelo corpo.